Positividade pros malandro pão do gueto Muitas férias que vão vencer, isso é certo Pra quem dá um trampo, dorme e tá de acordo acendo Tudo é mais difícil, mas segue sem medo, firma Segue trilhando nas dunas da vida, foi boa viagem Foi pra Dubai, se sentindo o Nordeste Segue acreditar e a vida é boa demais Pra ser sagaz, tem que ser capaz da peste Prioridade pros meus, pingou o seu, meu jorra Foi forte pra quem fortaleceu, prevaleceu de outrora Prioridade pros meus, pingou o seu, o meu vai jorra Foi forte pra quem prevaleceu, fortaleceu de outrora Na bala, nada me abala Fênix treinada Ressurgi dois cinzas pra brilhar Na bala, nada me abala Fênix treinada Ressurgi dois cinzas pra brilhar Positividade pros malandro pão do gueto Muitas férias que vão vencer, isso é certo Pra quem dá um trampo, dorme e tá de acordo acendo Tudo é mais difícil, mas segue sem medo, firma Segue trilhando nas dunas da vida, faz boa viagem Foi pra Dubai, se sentindo o Nordeste Segue acreditar e a vida é boa demais E pra ser sagaz, tem que ser capaz da peste Prioridade pros meus, pingou o seu, meu jorra Foi forte pra quem fortaleceu, prevaleceu de outrora Prioridade pros meus, pingou o seu, o meu vai jorra Foi forte pra quem prevaleceu, fortaleceu de outrora Na bala, nada me abala Fênix treinada Ressurgi dois cinzas pra brilhar Na bala, nada me abala Fênix treinada Ressurgi dois cinzas pra brilhar Positividade Positividade